Então, olha que coisa interessante, né? Você tava falando assim, como que você conheceu o Cristo, né? Eu lembro que eu falava assim, eu tinha um sonho de cantar no Nação Tantã. Minha primeira oportunidade foi lá. Sério mesmo? É. Nação estralava. Aí o MC Serginho lá, demorou, compadre, vai lá, vai lá, demorou, meu irmão! Era assim que ele falava, né? Era isso mesmo. Bem escrachada mesmo, né? Falando alto e o caralho. Vou mandando um beijinho pra filha e pra vovó. E aí vai, pocotó, pocotó, pocotó. Minha aguinha, pocotó, pocotó, pocotó. E aí ele... Desculpado. Demorou, compadre, vai lá. Aí, pum, aí eu ficava... Eu jogava minha camisa pra ele lá, pum, pum. Falei, vem, Serginho, pum, deixa eu cantar aí, pum. Aí teve uma coisa que ele falou, sobe aí. Você pediu no meio do show pra cantar? Caramba. E aí, como é? Aí, porque, tipo assim, nós não tínhamos acesso aos bastidores. Mas, mano, tinha que ser na loucura. Aí eu, pum, falei, mano. Teve duas situações. Teve o Serginho. Deixou eu cantar e tal. Aí ele falou, sobe aí, pá, que eu vou distribuir meus CDs. Era CD na época. O cara tinha uma sacola, pá, ia jogar. Ia lá fazendo as rimas e tal. E a galera, pá, né? Aí fazendo aquelas rimas e pá, eu jogo o dedo em pó. E todo mundo... Eu falei, pô, da hora, mano. Gostei da parada. Aí eu, mano, eu lembro até hoje que o Serginho me zoou no palco, velho. Aí ele pegou e falou assim, eu falando, né, vou mandando um forte abraço pro meu parceiro Serginho. Aí, tipo, mano, eu, tipo, agradeci ele. É, valeu aí, rapaziada. Vou sair no sapatinho. Agora eu passo o microfone para o MC Serginho. Aí ele pegou, me lança essa assim. Ele tava rimando, passou a bola pra mim, eu pego a bunda dele e faço bem assim. Demorou com o pá! Aí eu fiquei, mano, deixa eu dar a resposta. Já ia pro duelo, truta. Aí ele falou, não, não, não. Perdeu. Saiu ganhando. Então você perdeu na rima. Perdi, mano. O cara não deixou direito de resposta. E você que é o tiesco da rima, você me perde pro MC Serginho? Perdi pro Serginho, ele não deixou direito a tréplica, mano. Vai, manda agora a resposta pra ele, vai. Eu já mandei, eu trombei ele uma vez aí, ficou bravo, quase me bateu. E como é que foi a resposta? Sem esculacho, sem esculacho. Então deixa pra lá, mas eu dei a resposta. Você mandou esculacho? Mandei esculacho. Ele me esculacho. Não, esculacho foi igual dele, mais ou menos. Nessa época a lacraia tava em atividade? Tava, tava. Tava? Ô, meu Deus do céu, mano. Você não beijou a lacraia no palco, não, né? Você tá maluco, filho? Não, a lacraia era só no resumo. Os caras beijavam lá. Cara do Thiago. Caramba. Caramba, hein? Que bagunça. E os raps, você lembra algum rap seu? Que bagunça. Que bagunça. Que bagunça. Que bagunça.